E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Então bora lá reagir às batalhas do Jaluk e do Dudu. Brabo demais mano, batalha de batalha de batalha. Brabo demais mano. Tidou a maçã. Brabo demais mano. Tidou a maçã nesse rastro ali no geral. Brabo demais mano. E aí Bebouque! Oh, oh, oh! Brabo demais, mano. Massou. Fiquei inspirado nessa batalha. Brabo, brabo. Pra ficar pelas razões, é porque eu faço hip-hop. Amacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Brabo demais, mano. Dia Luca Massou. Fiquei perfeito. Tá na boca demais. Não consegue, já falei que esse pre-styling não dá pra você, porque cê não percebe. Cê tá me olhando, balançando essa cabeça, cê sabe, mano, você é Robocop. Tenta, bala por bala na cara, cabeça balança, então é headshot. Brabo, brabo. Eu sou pre-styling, você fala que tem essa raiz, mas somente é o cabelo de coqueiro. O bagulho é louco, mas seguramente eu falo, eu puxo o barulho. Eu já falei, vou falar de novo. Pisa fofo que isso é guarulho. Brabo, brabo. Ai, ai, ai. O que esses caras falam, essa ideia, mano? Aí, ó, é. Cê fala de coqueiro, mano, toma essa bala, então sai de perto de mim. Claro que é coqueiro, eu sou burro, todas as minas tão subindo em mim. Brabo demais, mano. Já percebeu que cê fala bercheira? Essa rima que não é sete belo, é sete sete, tem a Rafa Moreira. Brabo demais. Você percebeu que cê sabe não tá no caminho? Você não pega uma mina porque ela te olha e pode ser mais de fofinho. Tenta que você vê o fofinho fofo, eu piso na bala e te mato, otário. Tenta só que não consegue, Jayá vai chegando e te mata em qualquer horário. Fala pra mim, pisa fofo? Mano, fofo, cê sabe que eu não entendo nada. Comigo aqui não tem fofo, eu piso fininho, mas eu chego com rima na cara. Mano, cê sabe que é que eu não assisto. Vim de longe para te matar, assassina pra esse fixo. No meu olho você fixou. Mas a minha punch cê não fixou. Então pega mano, pode perceber. Falei que cê não fixou. Toma no cu, checa seu correio ou no telefone fixou. Sabe cê meu? Mano, é fixou. Uh, você é bom? Fictício, pô. Brabo demais. Tô de quebra aí. Olha a levada essa métrica. Demorou pra caralho cê falou de fixou. Só que rimando meu mano sabe que aqui eu não tenho dó. Não é fixou, vocês acham pra caralho. Então não é fixou, você que fixou. Tio. É melhor ficar quieto. Mano, cê já sabe que aqui eu já vou fazendo. Porque infelizmente sabe nem meu mano. Cheguei na batalha. Cê já sabe que cê tá se contradizendo. Cê falou de telefone, né mano. E mano, não deixa chupa depois. Hoje eu te mato. Não é rolê, tá russa. Então liga com a tu. Zero, 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 dois. Tio. Sabe o que eu faço? E mano, você sai afoito. Só que é beat de trap. Então vou ligar o 808. Mano. Sabe o que eu faço? É que eu já te deti. Porque infelizmente mano, Você nem é um bom MC. Porém, cê sabe que eu rimo, né mano. Agora já entendi. 808, cê não liga. Zero, 800. Só por esse motivo cê acha que faz free? Mano, que é ligação gratuita. Só que na rima que é boa, cê sabe. Aqui já invista. Falei de bom dia e companhia no caminho. Eu sou o Google, cê é o Yudi. Cê perdeu. Viadinho. Mano. Bravo. Meme. Cê sabe rir mano pra mim. Perante você treme. Porque cê sabe eu rimo. Deixo você pra trás. E você perder vai ser temporada dos comerciais. Aham. Aê. Aham. Comerciais mano. Ó. Comerciais. Eu e Yudi. Aqui cê não implica. Cê se fudeu, ligou e morreu no jogo da vida. Cê tem... Bravo demais. Cê telefone é punchline no seu orelhão. Ótaro. Cê não consegue mano, aqui que é controversa. Tem pressa? Cê sabe que aqui eu já não espero. Cê não é 0800, teus cópia, um 90. Comerciais. Vou sempre te quebrar em cada vesto. Não tenta. Porque J.A. Luke é lá mais perverso. É viadinho mano, cê sabe que ideia tonta. Você que é veado. J.A. tá mais pra onça. São... Nossa, nossa. Hoje cê vai ficar mano, não dá o aliado. Puxa o terceiro round nesse improvisado. Pois novamente esse nego vai ser espantado. Teve uma confusão no inferno. Me enviaram aqui. Um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo. Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação. Mas com o corpo. Hein? Fatality mano, fatality. Esse tipo um pensamento pequeno me estressa. Pois fala pra caralho de isso. Seja bem você não tem conteúdo. Você só fala peça. Hein? Fala eu vou uma peça. Nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esse otário eu tô falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalume, então espera a minha vez. Hein? Hein? Bravo demais mano. Do Gamaçô mano. E vai matar ou vai matar ou vai matar ou vai matar ou vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá. Guerra pra mim é indiferente. Então seja mais com o presente. Que você pode tirar o que eu tô. Não entra na minha mente. Bravo demais mano. Eu sou uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu não perco pra você. Dudu amassou destruindo esse round. Nossa. Fatality mano. Fatality. Dudu destruiu nessa batalha. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o J-Fox mais rápido que você. Bravo demais mano. Comediante. Mano sabe que essa é a rédea. Tava ali comediante mano. Então deixa que J-A-Luke agora mano. Não vai bater nesse comédia. Calma. Calma. Percebeu que agora que eu já tô evoluindo. Mano. Me chama agora de Indesto Nunes. Se acha que você vai me ganhar. Caralho. Mas menino. Nossa. Bravo. Bravo. Cê quer falar de comediante meu mano. Faço minha rima e hoje nem Deus te ajuda. Porque hoje na verdade é o Danilo Gentili que morre o Diguinho Coruja. Bravo. Bravo. Não adianta improvisado. Vou tomar todo o programa. Agora é tarde. Cê já foi linchado. Bravo. Agora no freestyle que eu vou ter que te matar. Acabo com esse cara mano. Você tá nervoso. Cê quer ficar tranquilo? Pede por Fábio Corchá. Bravo. Os dois irmão muito mano. Já luta e mal. Tá ligado mano que é? Não é a caminha? Nesse freestyle aqui você não ganha. Quatro horas da manhã eu te bato de manhãzinha. Quatro horas da manhã junto com os Trapalhão. Faz a rima então agora nessa improvisação. E hoje que eu mato é o Diguinho Coruja dando um pau nesse Renato Arregão. Bravo. Eu tô aqui mostrando minha levada. Mano percebeu que eu chego no Dibris. Eu não sou Renato Arregão. Eu sou preto. É Mussum. Acha que vai ganhar? Cassio. Massou. Massou mano. Fatal. Fatal. Destruiu. Com possessão. No frio eu sou espectro. Cê não me mapa. Tô no FIFA e cê é espectador. Então. Mano é um fato. Bravo. Tudo passando de carro. Ele não me matou. Porque tava de quatro. Carmo. Fatal. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez foco comigo. Bravo. Então. Por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou. Eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei. Eu vou fazer isso aqui. Maçã. Maçã. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de Basquiat. Me mata. Me rejive. Minha alma. É neste mato. Nossa. Fatality mano. Fatality. E eu tenho uma pressa. Dudu amassou destruindo esse round. Então você que me ensinou que vago não vale nada. Não tenho preço. Bravo. Bravo. Então apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu e do Jarlux. Se inscreva no canal. Ative o sede e para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara. E rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado pelos 518 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10. MCs que você mais gosta aqui do canal Maçã Logadei rapaziada. Isso aqui foi um vídeo reagindo às batalhas do Jarlux e do Dudu. Tamo junto. É nóis. Falou.